Essa é a pegada, que é a bondade e a misericórdia do Senhor. Siga sempre abundante sobre a sua família e a sua vida e vamos pra frente. Ajude o nosso canal, dê o like, compartilhe e deixe o seu comentário. Nós viemos dali e vamos subir pra cá agora. Agora eu vou falar com vocês. Tem uma casa ali em cima, que a pessoa mora, tem luz elétrica, numa grota dessa. Tá vendo? Numa grota dessa. Esse lugar aqui é uma paz, irmão. Eu gostaria de morar aqui, num canto desse. Entendeu? Longe de tudo, de todos. Aí o cara tá ali, tranquilo. Eu sei que tem a questão da violência, que não tá brincadeira, né? Em canto nenhum, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Cara, esse aqui é o top do negócio, viu? Olha a casinha simples, ó. E você vai caindo da moto ali, areia. Aqui é ralível. Olha mesmo. Olha isso aqui, olha essa moradia. Tem luz elétrica aqui, ó. Local simples. Né? Pessoas simples. Deve ter uma vida muito simples aqui, ó. Oi? O filho tá certo? Tá, não só pra gente tomar água, é pra gente conhecer mais um pessoal, olha mesmo. E a barba tá sofrendo aqui, ó. Ó. Aí esse aqui, ó. Espero que o cachorro não bota na gente, né? Ó os pintinhos, ó. Eita. Tem uma sinuca ali, ó. Eita. Bom dia. Pra maçaranduba. Vira aí, direto. É, é, é. Que bobagem, hein? É. Subindo? E... Eu já vim de lá, eu errei o caminho, foi? Errei. Você entrou no campo, você entrou pra cá. Foi. Mas foi pronto, não. Você vai ter que subir. Eu não posso vir por aqui, não? Por aqui, por aqui é longe demais. Você vai dar o retorno todo mundo. Por aqui é perto demais. Eu volto lá em cima. É, mas... Quando você chegar no campo, você pega, você chega até uma entrada, você... Um barroco em meio. Eita. Eu volto... Eu volto novamente aqui, né? É. Pode voltar. Tá, certo. Como é o nome do senhor? Didi. É, Didi e dona? É. Obrigado aí, viu? Rapaz, mora aqui uma riqueza em canto desse, né, pai? É, não? Você não gosta, não, é? Ai, tranquilo demais. Rapaz, eu desci direto aqui nesses buracos todinhos. Pronto. Me perdi dentro dos matos. Ei, bom dia pra vocês. Muito obrigado aí pelo carinho e pela atenção, viu? Mas vocês moram no paraíso, pai. Isso aqui é que é bom. Isso. Ah, rapaz. Foi bom demais. Isso aí a gente dá uma errada grande. Tem até sinuca ali, ó. O cara mora num canto desse. E... Ele acha que não é bom. Tem até luz elétrica, tranquila. Olha os pintinhos ali, ó. Então nós erramos. Foi providencial. Foi bom. Agora vamos voltar tudo de novo. Essa é a pegada. Pegada cavalo doido, né? Oi. Eu tô contando... Eu tô contando a história todinha aqui. Eu gravei tudo ali com eles. Os caras moram num paraíso e acham que não, né? Eita, é um vaqueiro. Velho, é um vaqueiro. Vamos voltar, hein? Aquele local todinho que desceu. Nós agora vamos voltar. Eita vida. E assim é a pegada. Eu podia ter facilitado tudo isso. Era só eu voltar pro Campina Grande. Tudo asfalto. Tava lá em Massaranduba. Tava 18 quilômetros de Campina Grande. Era só voltar pro Campina Grande. Dava tudo certo. Mas eu não ia conhecer aquelas pessoas. Eu não ia ver essa paisagem, esse lugar. E aqui, ó. Não ia subir essa ladeira. Na verdade, isso é a vida, né? E a gente vai descobrindo. Podia ter jogado no GPS e pelo asfalto. Mas que graça teria? Ficar igual a todo mundo, né? E você não ia ter o privilégio de... De... Ver e ouvir... Ver essas paisagens. Ouvir esses relatos. E ver esses locais que... Talvez nunca mais na vida eu venho aqui. Essa é a última vez. Que um negócio desse só vem quem tem negócio. E os doidos como eu. Numa braba. E botei vendo isso nesse rabo de foguete hoje. Isso aqui é alto, viu? E alto vocês vão ver ali. Mas foi providencial. Foi benção. Foi benção. Braba tá braba, velho. Ah! O negócio aqui não é brincadeira, não. Isso. Agora, olha o que é que nos recha aqui, ó. E aí, Vinícius? Mete o aço, mete o aço. Mete o aço. A pluma. Vai na frente? Vai na frente que eu vou filmando. É melhor a frente. Eu preciso até aqui. Vai. Se tu cair, eu filme. Vai, toca fogo, toca fogo. Vai lá, Deus te abençoe. Pra você ver a dificuldade pra uma pop. Como a coisa não é brincadeira. Vamos lá. Vamos botar aqui atrás. Não deixa de chancar, não. Se chancar, você tá morto. Essas pop, elas são demais, cara. E a minha é carburada, hein? A Braba. Por isso que o nome dela é a Braba, velho. Olha esse local. Olha esse local. E a cidade bem pertinho ali. A gente não conseguiu ver a cidade. E não conseguiu entrar. Olha. 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 É borracha, é borracha. Só vem aqui quem tem negócio. O rapaz tem um campo de futebol ali. Vamos ver, né? Então, irmãos, ó. Depois voltamos aqui pra estrada principal. Olha lá em cima. Onde fica a cidade de Massaranduba. Ali é Massaranduba. Descemos e saímos de lá. E agora estamos indo pra Matinhas aqui. Aquilo local que entrou foi uma entrada errada. Mas deu certo. O importante é que a gente conheceu pessoas. Aquele casal lá. E aqui é só em frente, ó. Estão reformando essas casas aqui, ó. Que é a fazenda São Sebastião. Daqui a gente já vai... Nesse canto alto aqui. A gente já vai ver Matinhas, ó. Olha o local onde a gente tava. Que estrada parece que é essa. Tô achando mais distante essa. Aquela parecia mais próxima. Mas é isso, né? Vamos contando história. Aprendendo, ó. Muitas cisternas. Essas casinhas baixinhas. Sempre tem uma redinha. Olha esse lugar que a gente tá. E agora aqui tem uma placa, ó. Agora aqui a gente não erra não, ó. Olha lá a placa. Matinhas, ó. Tá vendo, né? Então a gente vai descer aqui, ó. Olha a placa aí, ó. Olha a placa aí, ó. DR. Vamos pegar a ladeira abaixo. Aqui não tem mais errada, não. Tá até boa a estrada. Onde as pessoas morrem de acidente, às vezes é assassinado na beira do caminho. Aí eles fazem esses locais aqui como um memorial, né? Um memorial pra pessoa que morreu. E assim não chama... Isso se chama... São as capelinhas de beira de estrada em homenagem aos mortos, né? Agora aqui é que eu não sei pra onde é que vai. E agora? E agora, hein? Vamos perguntar aqui agora. É não, pai. Matinhas é pra lá, não? A gente pega o calçamento aqui, né? Vamos embora, né? Aí o calçamento tá certo, ó. Ou não é? Eu sei que a bicha aqui é bonita. Se tiver errado... Olha uma lombada ao contrário, ó. Olha uma lombada ao contrário. Se tiver errado, não tem bambina, não. A gente vai e acerta novamente. Mas olha isso aqui, meu irmão. Olha mesmo. Aqui a cidade deve ser aquela lá em cima. A cidade de Matinhas. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. A vista é sensacional. Sabe aquelas coisas que dinheiro não compra? Isso é na Paraíba, viu? E Matinhas ali é a terra da laranja. Muita coisa aqui, hein? Ficou legal isso aqui. Vamos chegar, gente. Vamos chegar na cidade. Vamos chegar porque... Essa é a pegada aí. Outra aqui é a Bambola. Agora ficou muito bom. Isso aqui devia ser uma serra muito terrível, viu? Isso aqui com asfalto. Pra descer isso aqui no barro. Não asfalto, não. No barro. E aí, mas na época de chuva. Isso aqui pra subir hoje aqui, chovendo, já é complicado, né? Mas eu confesso a vocês que é melhor... É melhor subir do que descer. Descer, a gente fala um esforço tremendo, né? Mas fica aí. Vamos rodando e vamos contando história. Fica com as imagens aí. Vira esse inventor um novo. Ai! Olha o... E agora é o quebra-mola. Olha o povoado aqui, ó. Olha a estrutura das caras. Muito simples, né? Olha que local. Muito simples. Muito simples mesmo. Isso aqui era um grupo escolar. Tá fechado, ó. Tem mais aula. Isso é do município. Tá abandonado, né? As crianças daqui, elas são... O ônibus pega na porta e... Leva pra cidade. Mas é isso. Vamos nessa. Eu já expliquei pra vocês. Não, não. O povo é assim, é chegado por aí pra mim, ó. Puxa lá. Lá na frente, eu não tenho a pessoa. É... Onde é ali? Onde é lá na frente? É, não, é, não. É, não. É, fica lá. Onde é lá na frente, porra? Na esquerda. É. Ei, hein. É, porra. Você tá vendo como vai? Vai. Vai perto aqui? O rapaz tá explicando aí. Vamos embora por aqui, pra gente botar aquela serra todinha. Valeu. Como é o teu nome? Valeu. Valeu, irmão. Deus te abençoe. Valeu. Aqui é o Mata Burra. Vou explicar isso aqui pra vocês, ó. Ó, o gado tá ali. Tá vendo o gado? Mas o gado não passa aqui, não. Eles têm... Eles têm senso de... De perigo aqui. Eles não passam aqui. E quando eles vêm passar pra cá... Bom dia. Aí eles dão essa porteirinha pra sair pra porteira. Aqui, aqui ele não passa... É o chamado Mata Burro. Ó. O gado tá aqui e não passa, tá vendo? Tá vendo? Olha que coisa linda aí, ó. O gado Nellore. Não, ele já tá perdido dentro dos matos aqui. É um jumento. Ó o gado aí, ó. Ó o gado aí, ó. Ó o gado aí, ó. Tão dentro de uma fazenda aqui agora. Tão mais perdido que cego em tiroteio. Mas a gente vai chegar. Todo jeito dá certo. Tá aqui pra de noite. A gente chega em Matinhas. Mas aquela história. Só conta história. Só conhece lugares e pessoas que rodam. Se você ficar em casa... No Netflix. Só. Se você tiver tempo e uma condiçãozinha de sair... Aproveite. Porque a vida... Passa rápido demais. Então estamos literalmente dentro de uma fazenda. E o Vinícius vai ali com toda a gota já. E aí o outro mata burro pra separar o cercado. Pois é, irmão. Tô voltando novamente. A gente descobriu que tá perdido. Né? Dizendo tudo errado. Mas não tem problema não. Eu digo sempre o seguinte. Quem anda com Cristo não se perde. Porque no final das contas... Nós vamos pro céu, né? E como nós vamos pro céu... Tudo dá certo. Porque Jesus disse... Eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém é holgado aí, ó. E ninguém vem ao pai a não ser por mim. Então... Aqui na terra tem esses percalços, né? Esses perrengues. Mas pelo que a gente já rodou aqui dentro dos matos. Nessas serras aqui... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vai dar dois ou três vídeos no canal. Só dentro dessas fazendas aqui. Mas isso é importante. Isso é bom. Não podemos reclamar, murmurar. Olha mesmo. Eu tô aqui numa sexta-feira. 25 de novembro. Black Friday, né? Fazendo essa Black Fridayzinha aqui, ó. Esse off-road, off-road. Dentro dos matos. Conhecendo pessoas. Locais. Se perdendo. Se achando. E avançando sempre. Vamos subir aquela ladeira lá. Que descemos agora há pouco. Você contemplou, né? Então, essa vai ser a pegada. Mas eu vou perguntar aqui nessa comunidade aqui. Como é que eu faço. Ok? Valeu. Tem uma senhora aí grávida. Bom dia, jovem. Tudo bem? Olha o jovem. Pra matinhas, como é que eu faço? Eu subo aqui. Eu sou a baladeira, dovinho. Certo. A direita. A direita é onde tem aquela... Onde tem aquela... Uma capelinha, é? É, aqui. Quando termina o asfalto. É. Pode ser direto ali. Tá certo. Pronto. Como é o nome desse rapaz? Oi? Na capela, é? Não, não entra aí não. Na capelinha, não. Não é na frente. É, bem lá na frente. Eu parto da capela? É, pô. Quando você tiver a sala dele aqui, passar naquela casa ali, ó. Certo. Pode ser direto ali, ó. Ah, tá certo, tá certo. Aquela casa ali, lá tem escada. Tá certo. Como é o nome desse rapaz? Matheus. É o Matheus? E aí, é uma menina ou menina aí? Menina. É o nome dele? João Pedro. É o João Pedro, olha. Tudo no nome de crente, porque é crente, né? Que bom. Deus abençoe. Nós somos também servos do Senhor. Servimos do Senhor na Igreja Presteriana do Brasil. Você congrega onde? Na Assembleia de Deus aqui? Tem. Não tem nenhum? Só em Maçananduba. Ah, só em Maçananduba, né? E aqui, o pessoal congrega onde? Só na igreja lá, né? Tem que ir pra Cachoeira. Tem que ir pra Cachoeira, né? Tá certo. Obrigado, irmão. Deus te abençoe a paz. E que esse bebeiro traga muita felicidade e muita alegria ao lado de vocês, viu? Um abraço. Bom, tá assim. A gente vai conversando. Olha aqui, ó. Como de mulher. De jeito em cara. Bom dia. E aqui nós vamos subir na areia de novo, ó. Então esse é o registro. Essas são as histórias. E assim nós vamos caminhando. Ah, o buraco! Nós vamos caminhando e avançando. Porque Jesus é bom. E aí, braba? Braba firme e forte. Cada vez mais braba. E aí, a água já acabou. Nós vamos ter que conseguir mais água. Vamos reduzir a marcha aqui agora. Porque a ladeira aqui não é brincadeira, não. Valeu! Segunda irmã. O caminho é esse agora. Vamos ver, né? Agora a gente não erra, não. Só tem mais uma bifurcação lá embaixo. Mas a gente resolve essa parada. Todos os caminhos que não deveríamos ir, a gente seguiu. Aquele lá atrás, onde foi chegar naquela casa, dentro da grota. Esse agora de baixo, esse é o terceiro. Só tinha três opções. Duas não eram. E segundo ela, essa aqui. Mas fica aí. Bonito demais. A cidade deve estar ali embaixo ainda. Eu não compreendo. Fico só arrudeando a cidade, ó. Vendo a cidade. E nunca consegue chegar. E aqui agora? É, aqui vamos descer. Eita! Pamatinhas! Obrigado! Essa mesmo aqui, ó. É o GPS humano, né? É o negócio de descer saladeirão aqui agora. Vamos contando a história pra vocês. Olha aquela casinha ali, ó. Tem um barrilho aqui, ó. Olha que local sensacional. Luz elétrica. Caixa d'água. Muito top, hein? Olha esse lugar. E assim nós vamos caminhando. Até chegar ao fim. Olha esse lugar. Quanto é que vale rodar num canto como esse? Olha que local lindo, irmãos. Eita, minha paraíba. Como tem estrada de barro, como tem povoado. Para a gente rodar aí a brava. Firme e forte. E o meu amigo ali, firme e forte, vindo. E aqui a gente descendo na ladeira, subindo na ladeira. Olha essa imagem aqui, ó. Olha essa imagem. Uma surdezinha aqui, ó. No pé da ladeira. Olha. Olha essa imagem, ó. Olha o açude. Olha esse açude, Vinícius. Que local, hein? Que local sensacional. É isso. Pessoas e paisagens. Talvez nunca mais na vida eu passe aqui. Seja a primeira e a última vez. Mas que... Há seis anos atrás eu passei. Só que tá tudo muito diferente. Tudo muito diferente. Mas é aí. Só tenho que agradecer a Deus. Esse privilégio de... Estar num dia como esse. Rodando aqui de ladeira abaixo. E tem igreja aí, ó. Assembleia de Deus, ó. Assembleia de Deus não é brincadeira, não. Tem tudo que é canto do mundo. Assembleia de Deus, ó. Ofeôme. Princípio e fim. Primeira e última letra do alfabeto. Alfabeto grego. Olha, quanto é que vale uma rede dessa, ó. Você já imaginou ser deitado numa redinha dessa aí, ó. Contemplando uma paisagem dessa. Inexplicável. Olha isso aqui, ó. Uma senhora ali. Pega quem tá aqui. Matinhas. Muito obrigado, hein. Deus te abençoe. Olha esse local. Muito top. Muito top. Olha o bananal. Esse vale aqui... Tem várias culturas aqui, viu. Banana. Laranja. Essa região que... É a região abençoada, por Deus, hein. Estrada de barro. Braba firme e forte. Braba forte. Essa braba é... Não é fácil. Isso aqui é aquela história. Casa na beira da estrada. No literal, ó. Mas tem duas antenazinhas. Luz elétrica. Deve ter internet. Tem uns locais. Tá bom de morar, né. Tem a violência, né. Dos assaltos, as coisas. Mas... Faz parte da... Da vida. Já não é tão mais seguro morar no... No sítio. Na zona rural. Mas é muito mais tranquilo. A casa que ele vai aquilo lá. Aquilo ali vale a pena. Fica aí o resiste. Olha o campo de bola aí, ó. A casa que ele vai aquilo lá.